Deputado Emidinho da tribuna. Senhor Presidente, muito obrigado. A minha fala aqui hoje, quero fazer uma fala aqui hoje em prol da saúde e também das Vila Vicentina, da nossa região lá do sul, do sudoeste de Minas, de toda Minas Gerais e de todo o Brasil. No ano passado, o governo liberou 160 milhões de reais do fundo do idoso para os lar dos idosos. Foi um dinheiro que chegou no meio de junho do ano passado e que serviu demais para as Vila Vicentina. Onde, durante a pandemia, foram suspensas todas as quermesses. Todos os eventos que as Vila Vicentina arrecadavam seus dinheiros para passar o ano ali, para compramentar, foram suspensas. E medicamento, equipamento subiu, muito mais caro. Então, mais uma vez, eu venho aqui pedir ao governo que o dinheiro que tiver do fundo do idoso, nem que não liberar o mesmo valor do ano passado, 160 milhões, 50%, o que liberar as Vila Vicentina, está precisando e precisando muito. E eu venho falar também, eu fiz uma fala aqui na semana passada, entrei com requerimento na Comissão da Saúde, da Seguridade Social, na semana passada. Tive uma reunião muito boa com o Fábio, que é o secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, com o governador Romeu Zema. Reunião boa para tratar o assunto das cirurgias eletivas. Na minha região, quando eu assumi o mandato, tinha 18 mil cirurgias eletivas na fila do SUS, na nossa região. Hoje tem 45 mil cirurgias eletivas. Tem cirurgia até de 2008, 2009, 2010. E não é só lá, não. É no Brasil todo. Eu queria pedir para o governo, nós entramos com requerimento, pedindo uma audiência pública com o Ministério da Saúde, e vamos trazer o secretário do Estado de Minas Gerais também, o Fábio, aonde levantou no Estado 400 mil cirurgias eletivas. E eu queria pedir o apoio do governo, porque agora a pandemia, vacinando, já está vacinando os jovens, quantas Santa Casa que foram equipadas, com mais UTI, habilitada, e que às vezes vai agora descredenciar algumas UTI. Eu acho que nós tínhamos que, durante essa pandemia terminando agora, entrar nas cirurgias eletivas, nos quatro cantos do nosso país. Tem cirurgias eletivas, represadas na fila do SUS, nos quatro cantos do Brasil. Não é desse governo. Vou falar que é de vários governos. Hoje eu tive uma reunião com o deputado Hélio, do Rio de Janeiro, e pedindo para ele levar até o presidente da República, para pedir para marcar uma reunião entre nós e o Ministério. Porque é muito importante, se nesse momento nós reunirmos todos os parlamentares, de todos os cantos do país, e as emendas parlamentares que nós for colocar, ao invés de nós colocar para equipamento, nós colocarmos para custeio e para cirurgias eletivas, para aquelas pessoas que moram na última casa da rua, que não tem vez e voz, que fica para baixo e para cima, com pedido na mão ali, de uma cirurgia, e que não tem o que fazer. Nós vamos aliviar muitas dores. E os hospitais estão equipados. E se a parte técnica do Ministério liberar duas vezes o SUS, e complementar com mais 30% para os hospitais, para custeio, para nós também não sacrificar os hospitais. Nós precisamos acabar com a fila do SUS. O projeto é Opera Brasil.